Ficar sentado assim, batendo papo tranquilamente, é cena cada vez mais rara no bairro de Seu. O local onde o movimento é constante, por causa do comércio durante todo o dia, também é alvo dos ladrões. E por causa do movimento polícia legal, os lojistas estão fechando as portas mais cedo. Fica aqui dentro na trancada direto. Ficam trancadas direto? Direto. Alguma vez aqui perto já foi assaltado? Aqui mesmo já foi assaltado. Quantas vezes? Aqui uma vez. Foi esse ano? Já este ano. A gente está com o mesmo ritmo, provavelmente a gente mude o horário de fechamento para as 5 horas. Por causa desse movimento? Isso. E vocês que são funcionários também preferem sair mais cedo, também estão com medo aí por causa da insegurança? Tem alguns que já estão e estão preocupados com isso também. A loja aqui já foi assaltada alguma vez? Já. Num dos últimos registros na avenida principal do bairro, o próprio secretário de segurança, Fábio Abreu, teve que intervir no assalto e prender um suspeito. Comerciantes e moradores tomam medidas preventivas, como instalação de sistemas de segurança nas lojas e nas residências, e evitando sair sozinhos e com objetos de valor a qualquer hora do dia ou da noite. É escolher o horário de sair também, porque certos horários, realmente se você sair é para ser assaltado. Sem bolsa, só com a roupa do corpo mesmo. Você sempre anda assim? Lá, não sempre, mas se eu pudesse eu nem andar com bolsa nem com celular, porque é todo dia assalto lá na minha rua, a parada de 11 lá, todo mundo tem medo. Este gerente de uma loja instalada no bairro há 18 anos, acha que um PPO na praça inibiria a ação dos bandidos. Era bom ter um PPO, para a gente contar mais rápido a segurança, apesar de ter o batalhão aqui próximo, mas não sustenta a segurança. Preferia ter aqui, então, posto aqui na praça? É, o PPO seria melhor.